Mais uma... O presidente Lula demitiu agora há pouco o comandante do exército, Júlio César de Arruda. Para o lugar dele, o presidente Lula vai colocar o atual comandante militar do sudeste, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Então, essa informação que chega agora de Brasília, o presidente Lula acaba de demitir o comandante do exército, Júlio César Arruda, e assume o cargo o atual comandante militar do sudeste, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Outras informações ao longo da nossa programação, a cobertura completa do Jornal Nacional. Não, mas deixa, pode deixar. Chegou aqui, nós já jantamos, hein? Às nove? Porque não me falaram, daí eu deixaram mais depois. Não estresse. Não, vai assando devagarinho. Às oito e meia? Espera. Vou tirar tudo para o lado.